Vou demonstrar agora mais uma forma de execução da cadeia de extensora. Chama-se super amplo. Se consiste em você fazer a extensora e levantar essa parte daqui o máximo possível. Com o movimento rápido. Você vai sentir que trabalhe um pouco mais essa porção do seu parque. Vamos lá, demonstrando. Subindo. Ótimo. Sobe-se rápido e desce lentamente. Sempre levantando. Aqui. Ótimo. Tem que se usar um peso moderado, a leve, para fazer uma certa execução. De forma perfeita. Ótimo. Ótimo. Tá bom? Sempre lembrando que aqui é a falha total. Quando o movimento começa a ficar infectado e não precisa ser executado completamente. Sempre com potencializando o empreendedor. Sempre com potencializando o empreendedor. É o máximo. Tchau. 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 Tchau.